Música Comida de receita muda, Rússia, a área de Serosa, como ouro, banheiro do governo, la prepara Rai Basira. E a sexta semana, equipa técnico, Rússia, secretário de Estado, Terras e Propriedades, acompanha o Rússia técnico, Ministério de Obras Públicas, atual a identificação, Barai e a área Serosa, Suku, Comoro, considera pertence ao Estado. Tamba turplano, governo, atuarifal e escola, colégio São Miguel Arcanso, afeta o Rússia Construção Estrada, Rússia Tacitolo, Toro Rotunda, Nicolau Lobato. Mb, comunidade, uma cã em atosida resim e a Serosa, la aceita presença, equipa técnico, Rússia Governo, atuará a identificação da comunidade de Sira, Nihela Fatin, na aplantação. A presença do Ministro de Obras Públicas, no Vice-Ministro, consegue forrar o embalo da comunidade, atuará a consciência, atuará o tempo da equipa técnico Sira, Rússia Catrai. Comunidade afetada do Rússia Governo, atuará a Rai Basira, na comunidade de Sira, Belharifal e Serneuma. O Rai é tím這樣子, no терри e ocorrerá oGE point, no discurso das praias Ares Centrov Gabriel, no caso da дома da comunidade e o Rússiaii Governo. O nome da aldeia, a comunidade, a comunidade, o trabalho, a comunidade e a magistrada, no moda, não seja a Hand Câmara Carol. É claro que o status do Rai, é claro que é o compromisso. O Rai está年al. Já estou aqui de novo a gente com a um pouco de ação de homens governados. A gente que não está mais de bem no meio. Nem são zero isso. Os senhores exigem a gente cooperar o Estado para fazer um desenvolvimento. Como é que a gente precisa de saúde para cooperar o Estado oferecer o alarminar a relação ao milhares brasileiros. Os senhores ministros ficaram sempre no sentido. Os senhores exigem a gente Eu acho que a gente pode botar, mas como eu acho, não vou ter aí. Eu preciso levar aqui, mas eu quero saber, se não me keeri, eu quero ir para o Estado, o Estado para o governo, para wellness. Eu quero contar o Estado, eu preciso que eu fiz. Eu preciso levar a reforma do Estado, É isso, não é o principal. Se você fosse a reforma do Estado, eu quero I pidiar o Estado para o governo. Eu preciso fazer um governo. O governo faz mais facilidade, mas as pessoas criamam do país e o Estado está embande. O Estado está embande, o Estado está embande. Não há pouca, não há pouca. No dia 5, quando o Estado está embande, o Estado está embande, Já está embande, já está embande. Não há pouca, não há pouca, não há pouca. Temos-nos acusados. Hatamba preocupações, né? Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, aponta a comunidade de Sira em preocupação, não se discute, Moloch implementa. Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, aponta a comunidade de Sira em preocupação, não se discute. Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, aponta a comunidade de Sira em preocupação, não se discute.